Fala ai pessoal que fala aqui é meu senhora deus, eu tô aqui em baixo desse canal Eu tenho um pouquinho muito feito com o que eu faço, eu tenho um vídeo de gravador e eu vou arrumar Mas a gente tá com um novo vídeo pra vocês galera de panema com gente Esse vídeo é uma carta que precisa da série de balémas, olha isso que vocês tem que fazer Então vamos começar, gente O que é que é que é uma rede aí, você caiu Aí gente, se a gente vai afetar o capítulo, o capítulo é que parar pro live O capítulo tá bem de estalar, gente, que é muito legal Aí a gente vai segurar, a gente vai ficar com a barra, a gente vai ficar com a barra A gente vai ver a entretia, a barra fica aqui pra baixo e a gente vai pra baixo Aí, se a gente pular e segurar, a gente vai comprar paraqueles Tem que comprar paraqueles, tem que comprar papéis E, gente, tem um outro capítulo legal que tá muito bebido, eu gosto bastante A gente vai ficar com a barra, porque eu vou entender o meu, a gente vai ficar com a barra A gente vai ficar com a barra, mas tá com a barra A gente vai ficar com a barra E uma arma que eu vou fazer com a barra A gente vai ficar com a barra A gente vai ficar com a barra Mas então, galera E é assim, é isso que a gente faz assim, ó E quebra as coisas Agora, a gente vai fazer uma tutorial A gente vai ficar com a barra Bem legal, ó Aqui, a gente entra numa... É, num subterrâneo Que é bem privado Tem que lavar Gente, eu vou fazer a barra Voltei, gente Vou fazer aqui Vou fazer aqui Vou fazer aqui Vou fazer aqui Olha então, gente A gente vai colocar um número Que eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Mais rápido que eu vou fazer aqui Pra fazer aqui E eu vou fazer aqui Ui Quebra tudo, gente Ele dura, hein? Pra caramba, né? Olha Ih, tá acabando ele, ó Nossa, mas é bom Que ele tá me ajudando bastante Passar pela sensibilidade aqui, ó Tô aumentando o desgosto, gente A gente não assiste o canal dele É muito bom assistir Desculpa Si, venha at Aqua Só indo praias Com certeza Se sabe Certo Deja Testa A vida E Testa Veja Aqui Retra e E aí Lembrei a brutalidade Então gente, esse canal não é um canal de brutalidade É audiência Então vamos começar Vamos começar Aqui o meu paraqueles Dá para comprar paraqueles Eu quero muito paraqueles Tem esses tocos Rodando sobre a gente Que lindo Gente, se você ainda não existe aqui no canal Caiu aqui o paraqueles Igual uma coquinha Vem aqui Desce embaixo, não vai nem fazer o vídeo Para que você já mata Não vai nem fazer o vídeo Você vai descer E clicar em Inscrever-se Assim que você clicar em Inscrever-se Você vai colocar Inscreva-se no canal Assim que você clicar em Inscrever-se É que você vai pegar E você vai ativar o sininho da sua indicações Para todas as mulheres que querem ver Vídeo novo aqui no canal 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 E os sapos E de recorde, gente, com uma banda, gente, com um maior... Ai! Saco 28 anos no Spongebob Montem, montem Pra quem não sabe É onde se matar Montem de 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 matar Não amarelo Música Mas... Bom galera, eu não vou ter o próximo vídeo que eu estou fazendo uma pergunta Mas eu não perdi pra vocês que nunca Vocês teriam o próximo vídeo Porque eu não vou ter o próximo vídeo Muito, 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 muito demorado Mas então, esse foi um vídeo meio curto Mas se vocês fizeram bastante like Colocando mais barato aqui pro canal Vou trazer aqui mais gente, postos Lourenhos, postos Em qualquer um que vocês pedirem Mas então Espero que tenham gostado do vídeo Se tiver gostado, deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Então, fala galerinha, tchau, beijinhos